Música Boa tarde a todos. Em sequência às atividades do segundo fórum sobre a violência contra a mulher, teremos a conferência intitulada Direitos da Mulher. E para conduzi-la, convidamos então a deputada estadual por São Paulo, Leci Brandão. Sejam bem-vindos ao segundo fórum de violência contra a mulher, o fórum Penses. Hoje nós estamos recebendo aqui então agora a deputada estadual Leci Brandão, que veio conversar com a gente um pouco sobre a questão do direito das mulheres. Obrigada por ter aceito o nosso convite, deputada. É uma honra ter você aqui conosco. O fórum Penses, ele está sendo organizado por entidades e movimentos sociais, que estão fazendo, estão se colocando no lugar de fazer o debate sobre a questão da violência contra a mulher. Então é importante frisar que esse fórum não é um espaço acadêmico, em que nós estamos discutindo trabalhos acadêmicos, não. Nós estamos aqui fazendo um debate político, discutindo políticas públicas, colocando em questão os nossos modos de viver, de nos relacionar, e de tratar e cuidar de mulheres e homens na nossa sociedade. Então a Leci, ela pediu que eu falasse isso, ela não é da academia, e o nosso convite para a Leci estar aqui conosco hoje é justamente para a Leci falar desse lugar dela de mulher, de mulher negra, artista, que construiu toda uma trajetória de vida e de luta política em defesa dos direitos das mulheres e de vários direitos humanos, de diversos direitos humanos. Então a Leci vem hoje aqui, está aqui com a gente, para falar desse lugar e dessa construção. A Leci atualmente está exercendo um mandato de deputada estadual, vai continuar na próxima legislatura, felizmente. Felizmente temos Leci nos representando. E, para quem não sabe aqui, a Leci é autora do projeto estadual da Lei das Dolas, que é a lei que nós do fórum estamos apoiando. Eu quero chamar aqui a Marici Brás, para ela entregar um presente do fórum para a deputada. A camiseta da Lei das Dolas? Nós mandamos fazer especialmente para você, Leci. Então, Leci, muito obrigada pela sua presença. E estamos aqui para ouvir Leci mulher falar. Bom, que Deus abençoe, proteja, ilumine todas e todos que estão aqui. Eu quero dizer que estou, assim, extremamente emocionada, porque não é todo dia que você tem, diante de você, uma plateia seleta, uma plateia especialíssima, dentro de uma universidade que... Eu acho que todas as pessoas desse país, quando se fala da Unicamp, as pessoas têm a melhor referência, todo mundo fala muito bem dessa universidade. E a gente, quando passa por um processo como esse que eu estou passando nesse momento, eu faço uma viagem da minha vida. porque eu estava explicando para as meninas da organização, que ela disse, não, você vai ser a conferencista. Eu falei, eu vou embora, porque eu nunca confer... Eu não sou conferencista, nunca fui. Sabe, eu digo, olha, explica direitinho, porque, senão, eu não quero passar vergonha diante da plateia. Porque a gente tem plena consciência daquilo que a gente é e daquilo que a gente construiu. Eu, rapidamente, quero só contar um pouquinho da minha história de vida, porque nem todo mundo sabe, né? Por que que eu fico muito, assim, é a questão de emoção mesmo. Ou seja, mas como? Você enfrenta palco, faz show há não sei quantos anos, né? A plateia é uma coisa completamente diferente. Você chegar, cantar, o canto você eleva alegria através das letras. Eu sou compositora, muito embora a mídia só me chame de sambista, mas eles esquecem que eu sou uma mulher compositora. Eu surgi como compositora na escola de samba, a estação primeira de Mangueira, que eu acho que todo mundo conhece. É uma escola verde e rosa que tem no Rio de Janeiro. Sou nascido em Madureira, fui criado em Vila Isabel, e sou mangueira porque minha madrinha morava no Morro da Mangueira, a minha mãe destilou em Mangueira, eu nem sonhava a nascer, a minha avó também. Então, eu sou filha e neta de duas mulheres mangueirenses. Só que essa coisa da composição, ela só chegou na minha vida muito tempo depois, né? Eu não destilava na escola, nada disso. Eu entrei para a Mangueira em 1971, simbolicamente. E em 72 eu recebi a carteira oficial da aula de compositores. Por quê? Porque o compositor chamado Zé Branco, que me levou para lá, ele sabia que eu fazia parte de festivais estudantis, né? Enfim, e foi ele quem teve a ideia, vou apresentar a você a aula de compositores. Então, eu tive uma reunião com 40 homens, compositores da Mangueira tradicionais, e que fizeram a seguinte pergunta para ele, o que é que essa menina veio fazer aqui? Ele falou, não, eu vim trazer para ver se a gente traz ela para a aula e tal. Aí perguntaram, mas você faz samba? Eu falei, faço, já faço samba há algum tempo. Por que você quer vir para cá? Eu falei, porque eu gostaria de aprender com os senhores. Eu acho que a Mangueira é uma escola que tem uma universidade do samba, e eu queria aprender mais. Eu acho que os senhores são baluartes, a Mangueira é uma escola extremamente tradicional, né? Enfim, aí a resposta que eu obtive foi a seguinte, faço uma carta dizendo os motivos pelos quais você quer entrar aqui para a nossa aula, e venha na semana que vem. Aí eu fui lá na semana que vem com a cartinha, né? E eles falaram, vamos fazer o seguinte, você vai ter que fazer um estágio durante um ano, fazendo sambas de terreiro, e se você passar nesse estágio, no final do ano, a gente dá a carteira oficial para você. E aí comecei a fazer samba, já fiz um samba falando da quadra nova, depois fiz uma chamada Barraco Verde Rosa, que era uma coisa que teve uma identificação muito grande com a comunidade do morro. E depois desse estágio de um ano, eu recebi essa carteira, e que passou a fazer parte da minha história. Primeira mulher a fazer parte da aula de compositores da Mangueira. Então uma coisa muito engraçada, que permeia a minha vida, é que tudo que eu me meto é assim, primeira negra, não sei o que lá, primeira mulher, não sei de que, primeira, não sei de que, segunda de... E aí eu fico imaginando a missão que Deus me deu. Eu considero, inclusive, eu não chamo nem de mandato, eu chamo missão. Por quê? Porque ainda há pouco também, ela presenciou, me chamaram de militante. Eu falei, eu nunca fui militante de nada, porque eu nunca tive carteira de nenhum movimento, eu nunca participei da luta feminista, eu digo assim, oficialmente, entendeu? Nem partido político, eu nunca tive carteira de partido nenhum. Eu repito, a carteira que eu tenho é a minha carteira de registro de identidades, carteira minha de cidadã, essa foi a carteira que eu sempre usei. Até porque eu entendo que você, para lutar pelas pessoas, você se integrar em determinadas situações da defesa da cidadania, você não precisa ter uma carteira, porque tem muita gente que bate no peito, não, eu sou da associação, não sei de que, que eu sou disso, eu sou daquilo, e nem sempre isso é o mais importante, porque tem pessoas que não têm carteira absolutamente de nada, não têm nem registro, e fazem muita coisa legal nesse país. E como eu conheço o Brasil de ponta a ponta, eu falo disso com muita naturalidade. Como tem gente boa, como tem gente capaz, num país chamado Brasil, que é lindo de morrer, é o país tropical, só tem gente bonita, pessoas extremamente criativas, gente com muito talento, gente com muita garra, muita iniciativa, mas essas pessoas estão lá nas suas funções normais, funções simples, mas elas não estão na lista das celebridades, e esse país hoje em dia, ele é movido a celebridade, qualquer pessoa hoje é celebridade, o cara vai ali no BBB, sei lá o que, canta e no dia seguinte ele já está em todas as capas de revistas, de jornais, e as pessoas acham que são celebridade mesmo, por quê? Porque eu acho que a mídia também não sabe o que é celebridade, celebridade é quem consta, nos grandes livros, são pessoas que ajudaram a construir esse país, são pessoas que realmente têm a sabedoria, que sabedoria, eu acho que é a maior riqueza que o ser humano pode ter, porque o saber ninguém tira de você, as outras coisas se vão, mas o saber, você morre e vai com ele. Por isso que eu quero até pedir licença aqui, para dizer por que eu fiz uma música para os professores e professoras, chamada Anjos da Guarda, porque o professor para mim tem uma função muito importante, o médico ele cuida da sua saúde, tudo bem, mas o professor te entrega uma coisa chamada conhecimento, a entrega do conhecimento é a coisa mais importante, por isso antes de qualquer coisa, aplausos para os professores e professoras da Unicamp. A gente está falando de, a gente tem que falar de violência contra a mulher, vocês já pensaram em uma coisa, antigamente, eu me lembro que tinha uma escola chamada Instituto de Educação, no Rio de Janeiro, escola normal Carmela Dutra, eram duas escolas do Rio importantes, as meninas que estudavam nessas escolas, elas faziam questão de toda hora passar a mão assim no cabelo para mostrar o anel, ter anel de professora era a coisa mais importante que existia na sociedade brasileira, sabe, eu sou professora, aquele anelzinho preto que tinha uma coisinha prateada, era uma, e é, não era não, é, uma função extremamente importante, só que, eu acho que depois da, quando aconteceu a ditadura, depois disso aí, resolveram colocar o povo para dançar, para requebrar, mas não precisava pensar, então isso acabou dando um hiato de conhecimento, de saber no Brasil, muito grande, porque, professor, professora, quando entrava na sala de aula, era uma coisa assim, respeitosa, né, os alunos, ficavam, era uma vergonha você ser, é, mandado para fora, fora de sala, isso aí acabava com a vida da gente, porque você ser expulso da sala pela professora, era uma coisa que envergonhava, você não podia contar, né, a questão do boletim, você se tivesse uma nota mais baixa, tinha medo de chegar em casa, para mostrar o boletim, que você foi reprovado, era um desespero, era uma coisa aterrorizante. Nos dias de hoje, as pessoas estão agredindo professores, as pessoas estão, é, simplesmente, não entendendo mais, não reconhecendo, qual é a, a grande função dele, e, principalmente, as mulheres professoras, estão apanhando, de muitos jovens fortes, e homens, que, não aceitam, de repente, uma nota, inferior, não aceitam, uma chamada de atenção, e não aceitam, o fato, de uma mulher, sabe, corrigi-lo, então, eles partem para a agressão, quantas e quantas professoras, têm, dado entrada, nos hospitais, isso não é só aqui em São Paulo, não, em tudo quanto é lugar, as mulheres estão apanhando, quer dizer, já apanha em casa do marido violento, mas também apanha na sala de aula, de uma, de uma juventude, que é totalmente desviada, da questão da educação, e isso, acaba gerando uma, uma naturalidade, quer dizer, virou normal para o professor apanhar, então, já, já, são, a violência, ela tem, ela tem várias leituras, não, por exemplo, eu acho uma violência, o estado de São Paulo, não ter, uma secretaria estadual da mulher, eu não entendo, sabe, como é que São Paulo, o estado mais importante desse país, o estado mais importante do Brasil, é o estado de São Paulo, arrecadação, tudo, tudo é São Paulo, as próprias, a própria indústria, né, ela põe, um produto, quando é lançado, ele tem que ser lançado em São Paulo, eu não sabia disso, primeiro é lançado aqui, para ver se aqui as pessoas aceitam, se aceitar aqui, vai para o resto do Brasil, se não aceitar aqui, nem, nem, nem continua, então, vocês veem, a importância aqui, e como é que um estado como esse, e que tem um número de, de, de mulheres, e comensurável, você não tem uma, uma, uma secretaria, porque, se você tivesse a secretaria, evidentemente, que ela teria mais força, que é uma secretaria de estado, e ela teria, nesse espaço, uma coordenação dentro da secretaria, várias coordenações, porque, hoje em dia, tudo você tem que ter uma coisa chamada, isso eu aprendi no conselho, viu gente, do movimento negro, é transversalidade, eu sabia só o negócio de rua transversal, aí depois eu fiquei sabendo, que transversalidade é uma outra coisa, você tem, né, esse fio condutor aqui, e vai levando para vários caminhos, vai distribuindo as coisas, então eu acho que dentro, de uma secretaria estadual da mulher, você teria condições de ter, uma coordenadoria, que criasse, delegacias das mulheres, em todos os municípios desse estado, que são 645 municípios, e essas delegacias, funcionando 24 horas, porque o cara não combina, na hora que ele vai bater, ele bate a qualquer momento, se ele tiver tomado uma mão, alquinho, chega um pouco mais exaltado em casa, ou às vezes, ele é cobrado da mulher, pelo horário que chegou também, porque às vezes ele pode não beber, mas ele tem uma outra pessoa, e aí ele tem que atender as duas, e não dá tempo de, dar a resposta necessária, de presença, e de outras coisas também, e aí o que acontece, popularmente, como a gente diz, o pau come, o barraco acontece mesmo para valer, e essa mulher, ela não tem onde reclamar, principalmente nos finais de semana, que é quando mais acontecem as agressões, as delegacias não funcionam, ou simplesmente as delegacias não existem. Eu tenho dito, inclusive, quando a gente faz alguma reunião com gente da polícia, e que tem delegados presentes, o que eu peço para eles, é que quando uma mulher chegar em uma delegacia, e fizer uma denúncia, que foi agredida pelo seu marido, pelo seu companheiro, enfim, que ele, na mesma hora, prepare um documento, para prender o cidadão. mas não é muito radical, você não está, não, porque se não, se ele não fizer isso, o próximo documento que ele vai ter que fazer, é o estado de óbito dessa mulher, isso tem acontecido direto, elas vão, elas denunciam, elas reclamam, a vizinhança vai lá, a testemunha, tudo isso, e ninguém, ninguém dá atenção. Ainda tem uma brincadeira, que eu acho muito ruim, que diz assim, ah, minha filha, você está nervosa, daqui a pouco isso passa, e você vai dar um beijo nele amanhã, fica fria, é desse jeito, e normalmente são homens que falam isso, nós teríamos que ter mulheres, nas delegacias de mulheres, funcionando 24 horas, que eu tenho certeza que, a coisa estaria um pouco menor, na questão da violência. Eu falei da, da violência do estado, eu também acho, que é a violência, o que algumas mulheres trabalhadoras sofrem, por exemplo, nós recebemos uma comissão do pessoal do telemarketing, do assédio moral que é feito com as meninas que trabalham no telemarketing, porque a forma como eles as tratam, é uma coisa totalmente desrespeitosa, existem brincadeiras, que são brincadeiras que mexem com a autoestima daquela mulher, e normalmente tudo tem um recorte sexual, tem coisas que elas são obrigadas a fazer, é para causar mesmo constrangimento, é agressão para valer, e as empresas até agora não tomaram assim uma medida que pudesse acabar com isso. Temos que também lembrar de empregadas domésticas, porque eu como sou de uma família, que a maioria das mulheres negras, eu acho que elas vão concordar comigo, todas as mulheres negras nas suas famílias, elas têm uma história ou da avó, da tataravó, ou da mãe que foi cozinheira, ou foi lavadeira, ou foi passadeira, ou foi babá, todo mundo tem, não tem uma mulher negra que eu conheça que não tenha tido, sabe, que a mãe ou a avó, alguém tinha trabalhado em casa, trabalhar em casa de família, como o pessoal fala. E na casa de família, surpreendentemente, tem muitas mulheres que são maltratadas, eu conheço histórias da empregada não poder tomar água gelada, tem geladeira, mas ela não pode tomar água gelada, eu conheço histórias de meninos que como hoje em dia não tem mais aquela coisa de, desculpe o que eu vou dizer aqui, a zona, antigamente ia para a zona, agora, como não tem mais essa coisa da zona, eles acham que eles têm que fazer as experiências com as empregadas que são jovens, tipo, invadir o quarto da empregada à noite, passar a mão na empregada enquanto ela está na cozinha lá, fazendo a comida para a família dele, e outras coisas mais, são coisas até delicadas da gente falar, mas que existem, eu sei que existem, porque as pessoas sempre falaram isso comigo, muito antes de entrar em assembleias relativas, viu gente, eu não estou contando coisas que eu conheci a partir de 15 de março de 2011, não, são coisas que fazem parte da minha vida, porque a gente que é artista vai a tudo quanto é lugar, conversa com todo mundo, conhece o país, então, essa coisa de respeito à mulher, ela é uma coisa que, infelizmente, faz parte dessa cultura machista do Brasil, é tudo muito, muito normal, muito natural, outro tipo de violência é na hora do parto, o que as mulheres escutam de médico, de enfermeiro, na hora que ela vai ter o seu bebê, é uma coisa horrível, e é uma coisa constante, ah, na hora que você fez, você não assistiu nada, agora está aqui, aguenta aí, vamos, vamos, tem que, sabe, isso é um desrespeito à mulher, é uma coisa terrível, mulher negra, então, coitada, essa sofre mais ainda, porque cai aí qualquer hospital, chega lá, eu ontem, inclusive, lá na Comissão de Direitos Humanos, ouvi uma coisa assim, muito séria, que tem médicos que tem nojo de colocar a mão, entendeu, em gente da população negra, tem nojo, isso existe, é triste, mas existe, é claro que nós temos aqui uma plateia de diversidade, uma diversidade muito bonita, por sinal, nós temos aqui pessoas de todas as etnias, e eu sou uma pessoa que não tem o preconceito contra, quem quer que seja, não tem preconceito contra nada, muito pelo contrário, eu sempre fui uma cantora que apoiei todas as minorias, eu sempre respeitei as pessoas, independente de qualquer coisa, né, então, é muito ruim você saber que uma pessoa que recebeu um diploma, que se formou, e que fez um juramento para salvar as pessoas, ter asco de botar a mão, sabe, numa pessoa diferente da sua etnia, aí, o pessoal quer fazer passeata na Paulista, condenando a questão dos mais médicos, eu acho isso uma hipocrisia, sabe, hipocrisia, porque para para falar contra mais médicos, para falar contra as cotas nas universidades públicas de São Paulo, todo mundo toma posicionamento, todo mundo se apresenta, todo mundo impunha cartaz, beleza, mas para falar sobre os estupros que estão acontecendo na USP e na Universidade de São Carlos, ninguém fala, nós estamos chamando lá os leitores, os diretores, nunca vi nada, não sei de nada, o que? Teve festa? Teve estupro? Ah, não, mas nunca, nunca ninguém falou nada, hoje escutei o Boechat pela manhã dizendo, que vítimas são essas? Por que que essas meninas nunca procuraram denunciar? O problema é que lá dentro tem uma lei do silêncio, tem a lei da tortura, que você não pode falar absolutamente nada, essa história só está vindo para mim, nesses dias, inclusive foi bom, apareci até no Fantástico, falaram que eu estava no Fantástico, lá na Comissão de Direitos Humanos, falei, opa, apareci na televisão, então veja bem, por que alguém teve a coragem de ir lá, falar com Adriano Diogo, que ele é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, e aí fez-se uma audiência pública, as meninas foram lá, todo mundo chorou, porque elas contaram detalhadamente tudo aquilo que foi feito com elas, e lá também a pergunta foi feita, por que que vocês não contaram? Se nós contássemos, nós íamos sofrer muito mais, íamos ter muito mais perseguição e retaliação, porque a questão do trote, aqui tem trote para falar nisso? E como é que é o trote aqui? É pesado? É leve? É mais ou menos? Como é que é? É um trote normal? Hã? Pode falar alto. Depende? Depende do instituto, né? Pois é. Então, é uma coisa muito ruim mandando você, por exemplo, deitar, deita aí, e urinam no seu rosto. Esses depoimentos foram dados dentro da Assembleia Legislativa semana passada, viu gente? Eu não estou inventando não. é só vocês procurarem lá, está na internet, está tudo na internet. Tem uma outra história, eles mandam, as alunas obrigam a beber, na bebida eles botam algumas coisas lá, que a pessoa fica pior, e aí passa mal, e o que que acontece? Quando você passa mal, evidentemente que o vômito acontece. Você sabe o que eles fazem com isso? Congela, congela, para dar para a turma que vai entrar no ano seguinte. É, eu passei mal na hora que eu escutei esse depoimento lá. É isso que está acontecendo dentro da universidade. Entendeu? Só essas coisas estão acontecendo lá. Violência, somente violência, não é outra coisa. Não é uma brincadeira, não é uma coisa para, sabe, vamos, quer pintar, vamos pintar e tal, vai ali, pede um dinheirinho para a festa, isso. As festas que acontecem lá são cenas de tortura, sem contar as pessoas que morreram, não é? Porque existem casos de alunos que morreram. Então, eu acho que alguém tem que fazer alguma coisa, agora o reitor prometeu que vai criar uma comissão, que vai tomar, vão tomar providências, vão ajudar na parte psicológica, vão, enfim, recuperar, porque tem muita menina que está totalmente transtornada, e principalmente as que foram estupradas. Então, isso é muito sério. Se no estado de São Paulo, que é um estado que tem recursos, tem tanta gente, tem tanta intelectualidade, tem tanta gente sábia, acontecem essas coisas e ninguém faz absolutamente nada, você imagine o que deve acontecer pelo resto do país. Então, nós temos que colocar isso aqui, porque a violência, ela não acontece só dentro de casa, ela não acontece só dentro do ônibus, aliás, a questão do metrô, que a mulherada reclama bastante do que os homens são capazes de fazer com elas, elas estão indo trabalhar, não estão dando nenhuma demonstração de que querem ali fazer uma cena mais sensual e essa história de colocar, ah, mas, por que que elas não se vestem de forma decente? Se vestissem decentemente, ninguém faria uma coisa dessas. Vai para as favas, isso não. Eu acho que a mulher, ela pode se vestir do jeito que ela quiser, enfim, entende? agora, é claro que você também não pode provocar, porque a coisa já está do modo tal que se você fizer uma provocação, você está arriscada a ser violentada de todas as formas. A maioria dos caras que são presos aí nos transportes, enfim, o que eles alegam é que ele nem estava pensando nisso, mas ela estava com um vestido muito curto, estava com uma calça muito apertada, ou ela estava com um perfume muito bom, enfim, e por causa disso ele tem que atacá-la. Então, são coisas que as mulheres têm que brigar principalmente com os partidos políticos, porque nesse país, se você não tiver uma representação real no poder desse país, fica mais difícil para você conseguir as coisas. Eu sempre digo para o movimento negro, que nós não estamos no poder. Você pode olhar para o poder legislativo, pode olhar para o judiciário, para o executivo, nós temos vários ministérios, só temos uma mulher negra que ocupa o ministério, lógico que é da igualdade racial, não é isso? Mas eu também gostaria de ver pessoas da minha etnia ocupando outros ministérios, ou será que a gente não entende de economia, de administração, de saúde, de educação? Se o Brasil é um país plural, se mais da metade da população brasileira é a população negra, mais da metade da população são as mulheres, nós temos que ter espaço, tem que ter espaço, é uma coisa lógica, e se a gente não tem uma representação, fica difícil você discutir essas políticas, fica difícil de você colocar diálogos, para que todo mundo possa discutir, analisar e fazer uma reflexão do que é que pode mudar, do que pode ser transformado. Então, essa história de 30% de cota, para mim, isso é balela, tinha que ser 50%, 50% homens, 50% mulheres, para que nós tivéssemos realmente uma representação à altura de tudo aquilo que acontece. E essa cota de 30% é uma coisa muito maluca, porque eles não dão estrutura para as mulheres fazerem suas campanhas. E hoje em dia, quem não tiver uma estrutura para poder andar e poder, sabe, pedir voto, então, você não consegue, você não, por isso que eu sou a favor, inclusive, da reforma política, porque com a reforma política você terá um financiamento público, e com o financiamento público, qualquer cidadã de qualquer lugar, de qualquer comunidade, de qualquer função, vai poder concorrer e vai poder brigar para que sejam feitos projetos no Congresso Nacional, nas Assembleias Legislativas, para que a gente possa discutir e resolver essas injustiças, essa ausência de direitos, e essa ausência também de deveres, porque tem muita gente que está no espaço que tem que cumprir o dever e não cumpre esse dever, e aí é muito complicado, como a gente diz. Eu acho que também violência, até anotei aqui uma coisa que achei interessante, que está aqui na ONU, direito de decidir ter ou não ter filhos e quando tê-los. Na verdade, a mulher nem sempre decide isso, porque do jeito que a coisa foi feita, pela Constituição, por tudo aí, não sei o quê, o homem é o chefe da família, não é isso? É ele quem tem que mandar, é ele que tem que decidir, ele que vai dizer quantos filhos ele quer ter e você que obedeça. Então, é outro fato complicador. eu sei que tem uma questão muito delicada da religião, que é essa questão do aborto, eu, Leci Brandão da Silva, vou falar eu, para não complicar ninguém, eu respeito todas as religiões, até porque na Constituição está lá escrito que o Estado é laico, a laicidade do Brasil, ela tem que ser respeitada, respeito todas as religiões, mas eu acho que a questão do aborto é uma questão de saúde pública. É só isso que eu acho. Não vou entrar aqui, não vou entrar aqui em detalhes, não vou teorizar isso, porque senão a gente fica aqui até amanhã, mas o aborto é uma questão de saúde pública. Veja bem, pensa numa mulher que mora na comunidade, essas mulheres que moram aí em lugares que são totalmente abandonados de políticas públicas que ninguém vai lá atender nada, o marido chega em casa cansado do trabalho ou não, que às vezes o cara é desempregado, mas a relação sexual acontece, naturalmente. E se essa mulher não tiver a condição de comprar a pirula do dia seguinte, e se ela não tiver a condição de ter outro tipo de tratamento que mulheres que têm o poder econômico um pouco melhor podem ter, como é que ela vai fazer? aí o povo diz assim, esse povo pobre só quer saber de ter filho, fica enchendo, sabe, a rua de filho para ficar jogando limãozinho na frente do carro, para roubar gente, é muito complicado, porque o garoto lá, que foi criado lá, ele vê um outro garoto passar com tênis legal, com relógio legal, e ele quer ter igual. aí, o que que acontece? Ah, tem um moço ali que dá um dinheiro para a gente entregar uns negócios, ele vai para lá, e a partir daquilo ali ele começa a ganhar dinheiro, ele vai só mudando o rumo da vida, e aí cai nessa coisa que está matando e acabando com as famílias todas, que não é só com as famílias da classe média, não, é com todo mundo, que é a questão da droga, que muita gente não tem coragem de falar sobre isso, mas eu também tenho a minha opinião, até porque, como eu convivi muito tempo e ainda convivo com o povo que mora em morro no Rio de Janeiro, e vocês sabem que lá também a coisa é séria, se não tiver consumidor, o produto não vai fazer o sucesso. tem consumidor para continuar, agora, tem uma outra história que a gente também quer ver, a questão da não criminalização da droga, porque eu conheci um país em 1983 chamado Dinamarca, eu fui cantar na Dinamarca, lá tem uma cidade chamada Cristiânia, essa cidade tem prefeito, tem toda uma organização, tem tudo direitinho, ela foi criada para quem quer usar droga, você chega lá, sabe a 25 de março que tem em São Paulo, tem tabuleiro de tudo que você quiser, fica lá quem quer, aí o povo vai, usa bastante, aí enjoa e sai de lá, é sério, Cristiânia, existe na Dinamarca uma cidade da Cristiânia, porque eles não punem ninguém, não prende ninguém, quer cheirar, quer fumar, quer beber, vai para lá, droga, vontade, variedades, tem shopping para você escolher, porque qual é o grande problema? Como é que isso entra aqui? Você acha que o garoto que mora na periferia ou que mora lá no Morro do Rio de Janeiro tem condição, sabe, de comprar uma arma que é usada, sabe, nessas guerras todas que tem lá? Claro que não, alguém traz, entendeu? E quem traz são os tubarões e que o tubarão ninguém mexe, é mais fácil prender a sardinha, é mais fácil prender a sardinha, prender esse molequinho aqui e tal, não sei o que, porque quem banca, quem financia tudo isso aí está lá no Congresso Nacional alguns, com certeza absoluta, entendeu? Então, a gente fica discutindo, fazendo tratamento e procurando psicólogo e faz isso, e faz fórum, faz seminário, faz conferência, faz diabo a quatro e a gente não consegue ir na ferida, esse é o grande problema. Então, essas coisas que a gente observa, eu tenho certeza que os grandes gestores do poder público também sabem, todo mundo sabe onde as coisas acontecem, todo mundo sabe onde tem, todo mundo sabe, mas a questão é tomar a providência, aí é mais difícil, porque aí tem uma coisa chamada invisibilidade e a violência contra a mulher, eu posso dizer para vocês aqui e afirmar, invisibilidade sim de quem poderia resolver, mas não interessa, para que essas mulheres são muito chatas, estão com TPM, estão querendo discutir essas coisas, tudo agora é isso, ela está com TPM, está nervosa, já para lá. Então, minha gente, são muitas as questões, acho que não precisa você ser de um aglomerado feminista, não precisa isso, é aquele negócio da carteira, você não precisa ser daquela entidade, você tem que discutir enquanto cidadã normal que você é, enquanto pessoa, entendeu? São seres humanos, como eu digo, eu nunca fui de grupo nenhum, nenhum grupo, entrei agora para o PCdoBem em 2010, que me convidaram para ir para lá para ser candidata, deu uma canseira neles que eu não queria entrar nessa história, eu sempre entendi que cantando, tocando meu pandeiro, tocando meu tantã, estava muito bem de vida, graças a Deus, sustentando minha família, que eu sou chefe de família há muitos anos, gostaria de dizer também que eu já fui servente de escola pública, que a minha mãe morou em três escolas públicas no Rio de Janeiro, eu quando chego no lugar que eu vejo uma poeira, eu já quero pegar uma flanela para sair limpando de tanto que eu limpei na minha vida, é sério, varria muitas salas de aula, minha mãe era servente moradora, e quem é morador tem mais salas para varrer, para lavar, tem mais banheiros para lavar, para limpar, então dessas coisas eu entendo muito bem, porque eu morei na escola Equador, na escola Artura Azevedo e na escola Nicarágua, aí quando eu comecei a trabalhar, que eu tive meu primeiro emprego, eu tirei minha mãe de morar em escola pública, porque era muito trabalho, trabalho muito pesado, e aí a gente foi morar num quarto e sala que eu comecei a pagar aluguel, fui operária de fábrica, fábrica de cartuchos de metal, era uma fábrica de cartuchos do exército, que tinha lá no bairro de Realengo, e como era perto da minha casa, eu fui trabalhar lá, eu tinha a mão com cinco calos, porque era um trabalho muito sujo, a gente tinha que usar avental e ficar examinando, era bala de festim, bala por bala para poder passar no teste de qualidade. Fui auxiliar do departamento pessoal da Universidade Gama Filho, fui telefonista, por isso que eu defendo muito o pessoal do telemarketing, eu sei que é quando tinha defeito de cabo, o assinante pensa que foi a telefonista que escangalhou o telefone dele, então mamãe era xingada de cinco em cinco minutos, porque o povo xinga a telefonista como xinga o operador do telemarketing também, coitado, não tem culpa de nada, o cara diz, liga aí para saber se quer comprar o produto e fica fiscalizando você, você tem dez minutos para ir ao toalete, porque você não pode perder venda e voltar rapidinho, não tem nem direito às vezes de almoçar e eles ficam monitorando você para ver se você está ligando para a casa do assinante para vender o produto, só que às vezes você está dormindo, você está almoçando, você atende, meu nome é não sei quem, gostaria de saber, vai para o inferno, está vendo que eu estou em casa, todo mundo é xingado o tempo inteiro, então eu tenho muita atenção com esse pessoal que são os operadores de telemarketing, porque eu fui telefonista e sei exatamente o que é isso, como tenho também muito cuidado quando você lá na Assembleia Legislativa tem dois tipos de elevadores, tem o privativo que é dos deputados e tem o outro que é dos funcionários e tem gente lá que não bota o pé no elevador que andam os funcionários, serventes que limpam lá o pessoal que anda com o uniformezinho azul e eu faço questão de sempre falar com eles porque eles fazem parte da minha história de vida, minha mãe foi servente então eu sei exatamente o que é um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dizer muito obrigada, dizer por favor e as pessoas formadas, a maioria lá todo mundo fez direito, administração, para fazer projeto de lei você tem que ter uma formação, mas, depois do exemplo que eu tive do Metaluz que foi presidente da república, eu falei, eu também posso fazer alguma coisa, não é impossível para ninguém exercer um cargo que possa ajudar a população brasileira e menos chavorecida, isso aí é fácil da gente fazer porque a gente conhece a história, a gente vivenciou isso e tem pessoas que não vivenciaram mas tem sensibilidade, tem muita gente que nasceu bem, tem pessoas que nasceram de família com dinheiro, nasceu, mas tem a consciência, sabe, da justiça social na cabeça, porque que eu gosto de quem faz assistência social, acho mal barato, porque, sabe, é dom, é dom, né, pessoal, enfermeiras, por exemplo, pessoal só, tem respeito pelo médico, esquece que enfermeiro, é mais importante que tudo, é quem cuida de você, é com quem você conversa, é com quem você troca confidências, porque às vezes a família abandona, ninguém quer avisar você no hospital não, festa todo mundo quer ir, mas está no hospital, não tenho tempo, não vou e tal, ninguém vai, e aí a enfermeira está lá para fazer tudo isso, né, você às vezes não pode levantar da cama, não pode ir ao banheiro, a enfermeira está ali, e às vezes a enfermeira é magrinha, e o paciente é forte, homens fortes, a enfermeira, tadinha, tem que vir ali e pegar o cara no braço, elas têm muito problema, estão sempre fazendo tratamento de fisioterapia, porque ficam com problema de a mão, sabe, que tem problemas de inchar, enfim, é muita coisa, mas aí eu quero voltar à questão do elevador, que eu queria saber qual é o problema que existe de você pegar um elevador que tem as pessoas que trabalham na Assembleia, e tem gente lá que nunca entrou e não entra, porque acha que vai diminuir a sua importância, isso também é um tipo de violência contra as pessoas que têm um trabalho, sabe, que é considerado inferior, mas é um trabalho fundamental, vocês já imaginaram se não existissem garis? É a única grave que não dá certo, mexeu com o gari, juntou o lixo, reunião rápida, porque atinge todo mundo, entendeu? Ninguém quer ficar com lixo, ninguém quer ficar de xorgânico, principalmente, já pensou? Num prédio maravilhoso, eles não querem sentir nenhum cheiro, então, rapidamente resolvem o problema da greve dos garis. Então, são exemplos que podem considerar coisa boba, mas nós estamos falando de violência, sabe, as pessoas chegam e uma senhora está lá trabalhando, tem pessoas de idade que trabalham nesses serviços que você tem que limpar, tem que deixar tudo lustrando, e tal, e você é incapaz de dar bom dia àquela pessoa quando você encontra com ela no corredor? Por que isso? Não precisa, acho que não há necessidade. Agora, direito a construir relacionamento conjugal e a planejar sua família. As mulheres também têm o direito de ficar com quem elas quiserem. Essa história de família determinar para aquela filha, para aquela mulher, não, você tem que casar porque o fulano é muito bonitinho e porque não sei o que, nada disso, essa mulher tem que ter independência para escolher a pessoa que ela quer viver ao lado dela para ser feliz. Claro, você pode quebrar a cara, porque às vezes em uma pessoa, vem toda aquela coisa por fora, bela viola, não é isso? E por dentro, por molerento. É um ditado muito antigo, mas as famílias brasileiras estão mudando, hein? Agora, existem novas famílias e as mulheres também têm que ter a sua independência nesse aspecto. Porque aqui é a terra do preconceito. O Brasil tem preconceito contra tudo e todos. O dia que houver menos preconceito, esse país vai ficar melhor. Porque as pessoas, elas olham hoje para você, é a questão do status, é a questão da aparência. os grandes assaltos que existem nos bancos, é porque a pessoa estava bem vestida, não, mas a mulher estava muito bem trajada, como poderia pensar que ela fosse uma pessoa que ia roubar? Essa semana, parece que uma dentista teve o consultório invadido pela polícia e lá dentro tinha armas, drogas, tinha um monte de coisa lá. E a apresentadora do jornal insistia em dizer, mas é uma bela moça, uma moça bonita, gente, mas por que que bonito não pode também pisar na bola? Para com isso, não é gente? Alguém tem cara de, não, é muito ruim, é o que eu digo a vocês, é preconceito. Entendeu? Mas é uma bela moça, meu Deus, mas que moça bonita, e daí? É traficante, cara, para com isso. Não, pessoal, entendeu? Então não dá. Se ela fosse feinha, negra, entendeu? Fosse negra, feinha, não, bora negra, entra aí na caçapa, entra aí no camburão, vamos nessa aí, está presa, não sei o que. Então, minha gente, vocês querem ver outro tipo de violência? De vez em quando eu vou cantar na cadeia feminina, lá do Carandiru. Normalmente, quando tem a festa delas juninas e tal, a gente vai lá, porque eu acho que você tem que levar o seu trabalho para tentar recuperar as pessoas. E já cansei de encontrar gente que, eu estava lá naquele lugar que a senhora foi cantar, mas eu já saí, agora eu estou aqui, eu digo, que bom, graças a Deus, você se recuperou. Acho que tem os filhinhos pequenos, tem os bebês, vocês não têm ideia como é a cela dessas mulheres, porque existe umas janelas, tipo basculantes, e que aquilo fica aberto. A maioria dos bebês estão sempre no médico com pneumonia, criança pequena, porque acha como é filho de presa, não precisa ter cuidado, a criança pode apanhar vento, pode apanhar tudo. E vamos combinar, seis meses só essa criança com essa mulher, para mim, é uma violência. Teriam que deixar essa criança um pouco mais, porque a coisa desse acolhimento, é o peito da mãe, é o seio, é o carinho, é o calor, elas teriam que ter pelo menos essa condição, mas as crianças com seis meses, elas são tiradas da cadeia. Essas mulheres não têm uma atenção na questão higiênica, essas mulheres têm que se inventar, têm que fazer coisas do arco da velha, quando elas estão no período menstrual, porque nem sempre é dado para elas, essa condição delas terem o seu período menstrual com dignidade. Dignidade. Então, se a pessoa já foi para lá porque cometeu um erro, aí chega lá, ainda tem esse tipo de tratamento, é complicado recuperar. É complicado recuperar. Também é um tipo de violência, você está falando de violência contra quem cometeu violência com os outros, mas você não pode bater da mesma forma. E eu chego à conclusão de que, ao invés de estar todo mundo pensando em construir muita cadeia em São Paulo, eu gostaria que construísse escolas, sabe, porque a escola você recupera e a cadeia, não vejo cadeia recuperar quem quer que seja. É uma coisa muito ruim. Então, são várias as violências. Eu me lembro que eu apontei aqui uma coisa, sem direito à liberdade de reunião e participação política. eu já falei sobre isso logo no início, que eu falei da questão das cotas das mulheres e da estrutura que elas têm que ter para poder alcançar o poder de alguma forma. Eu gostaria agora que, se alguém tivesse alguma pergunta, porque eu estou aqui, falando, 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 não sei se estou falando bem, não sei se vocês estão gostando, mas, eu gostaria que essa plateia, essa nobre plateia aqui, especialíssima para mim, o dia de hoje vai entrar no meu currículo, eu sempre digo, vai enriquecer o meu currículo de vida, com certeza. Falar aqui na Unicamp, para essas pessoas que estão aqui prestando uma super atenção para a gente, não é qualquer coisa, eu vou ficar muito metida depois que eu sair daqui. Vou falar, falei lá na Unicamp, falei lá, eu vou passar a coisa, não, não, não.